Música Portal Diário MS conversando com o deputado estadual Renato Câmara aqui prestigiando a revista Tempo Memorável que traz aqui o Alfredo Barbara na capa, Jornal Diário MS contando a história, a trajetória do Alfredo em nossa cidade e também a história do jornal, a história da imprensa doradense isso é importante né deputado? Muito importante, primeiro parabenizar o projeto da Irma de ter uma revista com essa finalidade de contar a história e também uma grande satisfação de ter o Alfredo que é um ícone das nossas mídias sociais das mídias interativas, dos eventos ter na capa contando a história do Diário MS que sem dúvida nenhuma tem feito história tanto em Dourados como no Mato Grosso do Sul Música 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 Música